Oh-oh-oh-oh-oh, Oh-oh-oh-oh, Oh-oh-oh-oh-oh, Oh-oh-oh-oh-oh, Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Domingo o coração do que ele viveu, Meu Deus me puxa o que me amasteceu, Hoje eu consigo desabar, desabar minha fraqueza, eu quero uma honra de guiar Tudo eu quero estar em suas mãos, a roupa da vela, entrei o meu em sua direção E no partinho vai, vai abertando os caminhos seus, cruzi o pai, vai conduzido pelo amor de Deus E no partinho vai, vai abertando os caminhos seus, cruzi o pai, vai conduzido pelo amor de Deus Segurança pra Deus viver, enquanto eu me puxo o que me faz crescer É a rocha quando o mundo desabar, desabar minha fraqueza, Deus é uma honra de guiar Tudo eu quero estar em suas mãos, só bota a vela, entrei o meu em sua direção E no partinho vai, vai abertando os caminhos meus, vai conduzido o pai, vai conduzido pelo amor de Deus E no partinho vai, vai abertando os caminhos meus, vai conduzido o pai, vai conduzido pelo amor de Deus E no partinho vai, vai abertando os caminhos meus, vai conduzido o pai, vai conduzido pelo amor de Deus E no partinho vai, vai abertando os caminhos meus, vai conduzido o pai, vai conduzido pelo amor de Deus E aí E no partinho vai, vai conduzido pelo amor de Deus E no partinho vai, vai conduzido pelo amor de Deus Inovante!